E atenção que aqui na Garbo tem roupa pra todos os homens do Brasil. Ai, eu digo do Brasil porque você chega aqui, olha, venha de qualquer lugar que for, venha pra Garbo que você vai comprar muita roupa. E tem aquela promoção da Quina que faz um tremendo sucesso, que é assim, você leva cinco ternos, por exemplo, e paga quatro. Você leva cinco camisas e paga quatro, cinco calças e paga quatro, enfim. A promoção é pra loja inteirinha, gravata, cueca, cinto, sapato, tudo que você quiser pra estar bem elegante. Aqui tem de tudo, tem outro terno. Vamos começar com a camiseta Gola Polo que eles têm aqui, pra presente de amigo secreto, que é uma dica boa também. Imagine, tem assim, listradinha pra você poder comprar. Tem a lisa também, a partir de R$ 13,80. Não é uma boa dica pra amigo secreto? Ah, fala a verdade. As calças, eles têm aqui calça social, tem sarja, tem jeans, a partir de R$ 33,00. Tudo em três vezes sem juros, viu? E com a promoção da Quina. Comprou quatro calças, a quinta é de graça pra você. O terno é a mesma coisa. Você leva cinco e paga só quatro. Então, é uma dica boa você avisar o seu amigo, o seu parente. Aí vocês vêm juntos e vão dividir a conta aí, né? O terno tem vários tecidos, tem jaquetão, tem três botões. A partir de R$ 117,00. Acima de R$ 200,00, tem quatro vezes sem juros. Agora, qualquer valor aqui em três vezes sem juros pra você. Tem as camisas, viu? Olha, camisas, manga curta, manga longa, a partir de R$ 18,00. E atenção que aqui tem a linha completa da Rafi, que nós adoramos, né? Porque não amarrota, é só pendurar lá no varal. Então, olha, venha comprar pro seu uso, venha comprar pra presentear, porque o Natal tá chegando. Então, dê uma acelerada aí nas compras. Venha fazer um tour aqui na Garbo, que com certeza você vai sair feliz da vida. Tem lojas de rua, tem lojas de shopping, horário de shopping, inclusive aos domingos. E você vai ligar pra saber onde tem uma Garbo mais certinho de você. O telefone pode anotar, é 6222-2683. É a Garbo esperando por você, só por você.